Repitaça Pessoa Repitaça Pessoa nasceu no dia 8 de março de 1967, na cidade de Itacoarituba, em São Paulo. Tem o segundo grau completo e escolheu a profissão por gostar muito de imagens desde sua infância, quando ia com 8 anos ver as capas dos principais jornais do país, Folha Diário Popular Estadão. Decidiu seguir carreira de fotojornalismo por ter a aspiração de registrar sempre flagrantes e informar pessoas através das fotografias e, claro, ajudar na construção de um mundo melhor. Além de ter grandes coberturas, como a Copa do Mundo em 1998, menção honrosa, prêmio Vladmir Herzog de Direitos Humanos em 2000, além do prêmio S em 2011, com uma foto que colaborou para salvar uma vida. Eu não esperava que um dia eu fosse ganhar esse prêmio desta forma. A sensação de ter ganho o Prêmio Oeste, para mim, foi bastante emocionante, porque estas fotos corroboraram para salvar uma vida. Como os bandidos viram, eu tirando as fotos com aquela baita lente, e quando viram também o carro escrito Estadão, obviamente que eles acabaram por soltar o Adriano e, libertando-o, ele veio correndo em nossa direção e nos agradecendo e pedindo socorro. Para mim foi dois prêmios. Um, pelo dom que Deus me deu de ser repórter fotográfico, e outro, por ter ganho um prêmio tão importante quanto é o Prêmio Oeste, que no caso seria como se fosse o Oscar da fotografia, e ainda mais colaborando para salvar uma vida. Então, para mim, sem sombra de dúvida, foi uma muita emoção mesmo ter ganho esse Prêmio Oeste. E eu desejo que muitos e muitos outros fotógrafos tenham essa mesma sorte e esse mesmo prazer que eu tive. Prêmio Oeste Epitácio gosta de fotografar temas como o dia a dia, esporte, política e ações populares. Já viajou por 17 países ao longo de sua carreira. Atualmente mora em Sorocaba. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.